Música Palavra Pastoral, Meditação Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É mais um novo dia que chega e aqui me encontro para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos, então, mergulhar nas Sagradas Escrituras. Estamos examinando, meditando no texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Hoje, vamos meditar no versículo de número 4. Olha o que nos ensina aqui o nosso querido e amado apóstolo Paulo. Mas cada um prove a sua própria obra. E só terá glória em si mesmo e não noutro. Observaram? Meditaram? Mas cada um prove a sua própria obra. E terá só louvor em si mesmo e não noutro. O que o apóstolo quis dizer é fácil de entender, é plenamente compreensível, diante do que já vemos meditando, né? Nos três versículos anteriores. Vocês se lembram? Mas é bom relembrar, reler, né? Versículos 1, 2 e 3. Onde Paulo, primeiramente, nos ensina a tratar aquele irmão que caiu em pecado, em alguma ofensa. De que maneira? Com muito amor. Com muita mansidão, né? Paulo nos ensina que devemos levar as cargas uns dos outros. E assim estaremos cumprindo a lei de Cristo, né? E assim vai, né? Esses três primeiros versículos, dá luz ao que ele quis dizer aqui. Que cada um prove a sua própria obra, né? E só terá louvor em si mesmo e não noutro. O que ele quis dizer, irmãos, é que você, se cada um prove a sua própria obra, faça uma avaliação do que você tem feito. Examine, avalie, como você tem trabalhado. Tem sido um resultado bom? Tem. Então você ficará feliz pelo seu trabalho bem feito. Quando ele diz que a glória será para si mesmo e não para o outro, é no sentido de você não precisar de fazer comparações entre o teu trabalho e outras pessoas que estão fazendo o delas. Você já percebeu como é muito fácil querer se fazer comparação, hein? Fulano não trabalha como fulano, né? Fulano devia fazer igual fulano ou não fazer. Enfim. Não temos, irmãos, que aqui neste caso nos espelhar a ninguém. Basta você fazer com toda consciência um trabalho bem feito para Deus. E você sabe se você está fazendo bem ou mal. Você sabe. Você sabe se você está trabalhando com todo o amor ou não. Com todo o prazer ou não. Tem gente que está fazendo as coisas por aí arrastado, se sentindo obrigado, arrastado sem nenhuma motivação, sem nenhuma vontade de fazer. Apenas está fazendo por algum motivo. Ou porque está ganhando, sendo assalariado. Ou porque quer ser reconhecido de alguma forma, quer aparecer, quer holofotes, quer vitrine, quer estar bem na foto, como diz no adagio popular, né? Quer estar bem na fita. Ah, meus irmãos, que tristeza, não é? Porque na obra de Deus, o que se faz nela é para Deus, não é para os homens. Não é para o pastor da igreja. Não é para o ministério da igreja. Não. É para Deus. É para o reino. Então, faça uma avaliação no que você tem feito. Olha como Paulo sabia o que ele fazia. E ele falava com toda a autoridade. Ele chegou ao ponto até de dizer que ele trabalhou mais do que os apóstolos. Ele quis se exaltar de maneira nenhuma. Simplesmente, ele foi um homem, não somente sincero, mas consciente do que fez durante toda a sua trajetória de vida. E com toda a consciência, ele diz no final dessa trajetória, combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E olha a convicção dele agora. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Mas olha como ele é inteligente ao falar. Mas não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda ou a vinda de Jesus. Segundo Timóteo 4, versículos 7 e 8. Ele queria dizer o seguinte, que essa coroa não é só para mim, mas é para todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E quem ama e aguarda a vinda de Jesus, o que é que faz? Enquanto Jesus não vem? Trabalha com todo o amor para esse Jesus. Como Paulo fez. E Paulo sabia que a recompensa não era somente para ele, que assim trabalhou, com todo o afinco, com toda a dedicação, com todo o amor, mas para todos aqueles que, como ele, fizeram o mesmo, trabalharam com consciência, sabedoria, destemor para Deus. Então, prove a tua obra. Ou seja, avalie a tua obra. Faça um balanço da tua obra. E o que você tem feito para Deus? É bom? É isso que ele quer dizer agora. Então, a glória será para ti mesmo. Mas esta glória é no sentido de felicidade. É você se sentir feliz pelo que você está fazendo para Deus. Me lembro agora o que Isaías profetizou sobre Jesus. Leia lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ali a partir do versículo 9 em diante, onde tem ali um trecho que Deus fala pela boca do profeta, dizendo que Jesus veria a obra das suas mãos e ficaria satisfeito. Está vendo? Ou seja, Jesus ficou feliz pelo seu trabalho, pela obra que ele realizou aqui na Terra e pela consumação de toda a sua obra, morrendo na cruz, de uma maneira tão cruel, tão terrível. Mas a Bíblia diz que ele ficou satisfeito pelo que ele fez. É isso que Paulo está dizendo. Mas cada um prove a sua própria obra e só terá glória para si mesmo. Ou seja, ele ficará feliz pelo que fez ele se sentirá orgulhoso pelo que fez. E não outro. Esse não outro aqui quer dizer ele não precisa se comparar a ninguém. O que o fulano fez, o que a fulana fez. O que aquela pessoa fez é para ela e Deus. É para Deus e ela. E o que você está fazendo é para você e Deus. É para Deus e você. Sabe por quê? Porque você será recompensado se trabalhou honesta, sincera e de maneira direita diante de Deus. O próprio Jesus disse, Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Você está vendo? A tua obra terá uma recompensa. Agora, que recompensa será esta obra? Se a tua obra foi boa, a recompensa será boa. Mas se a tua obra foi má, o que é que você espera dessa recompensa? Porque o que você semear é isto que você vai colher. Paulo escrevendo aos gálatas, aqui mesmo, nesse capítulo 6, e nós estaremos analisando isto na semana que vem, permitindo, permitindo o Senhor, ele disse, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também seifará. O que semeia na carne, da carne seifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 e 8. O que é que estamos semeando? É isto que colheremos. Ninguém que semeia giló vai colher maçã, ou vice-versa. Você só vai colher aquilo que você plantou. Daí, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, avalie, pondere, pese, numa balança justa e fiel dos teus atos, o que você tem feito. Prove a tua própria obra. Avalie a tua própria obra. Faça uma avaliação. E se foi boa, se ficou boa, se tem ficado bom o que você tem feito, sinta felicidade disso. Repito, sinta orgulho disso. No bom sentido, não é verdade? Porque não é outro que vai receber por você. É você que vai receber por você. O outro receberá pelo que ele fizer. E esse outro aqui é para que você não se autocompare a ninguém. Não diga que fez melhor do que ninguém. E nem precisa dizer que fez pior do que quem quer que seja. Não é? Você tem que se ater nos teus próprios atos. No que você tem feito diante de Deus, dos homens, da comunidade, aonde você participa, congrega. Então é chegada a hora, viu? De que você deve avaliar a tua conduta moral, espiritual, física. E o que você tem feito na obra do Senhor, tem servido para dignificar o nome do Senhor, honrar, glorificar o nome do Senhor? Ou tem sido o contrário de tudo isso? E tudo isso é muito sério. Vocês se lembram do conselho que Paulo disse, Deu, aliás, o conselho que Paulo deu para a igreja de Corinto no dia da ceia? Examine-se, pois o homem é a si mesmo. E assim coma deste pão, beba deste cálice. Ou seja, faça uma avaliação. Se você está ou não em condições de participar da ceia do Senhor. E neste caso, faça uma avaliação. Se o trabalho que você está fazendo para Deus está bom ou ruim. É bem ou mal. Porque meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A recompensa virá. Indubitavelmente virá. Ou para melhor, ou para pior. Mas se você estiver praticando o que relata os três primeiros versículos aqui, Do texto que estamos lendo, um, dois e três, releia. Se você estiver praticando estes versículos, A tua avaliação será excelente. E você pode e deve ficar muito feliz. Porque a glória será para você. Deus te dará essa glória aqui. É você se sentir feliz pelo que você está feito de bem, De bom para Deus. E que por tudo isto, você será recompensado. E que não é necessário você comparar o que está fazendo ao outro. A ninguém. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Sendo assim, irmãos, pense bem. Viu? Que cada um prove a sua própria obra. E terá só glória de si mesmo. E não noutro. Pense nisto. Deus te abençoe. Pai eterno. Como é bom o Senhor. Temos esta consciência De que podemos fazer o melhor para ti. E tudo isso nos dá felicidade De ter feito um bom trabalho para o Senhor. Sem precisar de comparações Com quem quer que seja. Pai Santo, estenda a tua mão Para curar os enfermos E solucionar os problemas. Eu te imploro tudo isto, meu Deus. Em nome do teu filho, Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza. Que te deseja um excelente dia Na presença do Senhor, nosso Deus. Receba o meu forte abraço E a paz do Senhor. Eu sou o pastor Mário Souza. 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 Legenda por Sônia Ruberti